1 Samuel, capítulo 4 2 Samuel, capítulo 4 Em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 ao 9 Deus orienta que cada família seja um núcleo de adoração Ao transmitir as palavras do Senhor de geração em geração Ao manter em cada lar a força motriz do infalível testemunho Israel avançaria como nação eleita Cumprindo o objetivo pelo qual foi chamado Acontece que o povo caiu em grande apostasia E seus líderes religiosos eram os primeiros a pisar aos pés as leis do Senhor Por negligência, como foi no caso de Eli Ou por rebelião, como o foi com Ofni e Finéas Israel estava como ovelha que não tem pastor Sob a liderança de execráveis sacerdotes Os filisteus atribuíram a grandiosos deuses os feitos do Senhor no Egito em favor de Israel O povo do Deus vivo, aparentando servir a deuses mortos O filho de Finéas representava a condição de Israel, destituída da glória de Deus E cabô em hebraico, significa nenhuma glória O que seria de Israel sem a glória do Senhor? Assim como os povos pagãos, aprenderam a confiar mais em coisas e pessoas do que em Deus Sansão confiou em seus cabelos e perdeu a glória de Deus Israel confiou na arca e foi declarado Foi-se a glória de Israel Não foi a saída da arca que marcou a saída da glória de Deus Foi justamente a ausência da glória de Deus que marcou a saída da arca Poucos eram aqueles que permaneciam fiéis ao Senhor Poucos os de coração quebrantado E cabô não era, pois, uma novidade E sim a confirmação da real situação de Israel Nenhuma glória Em um mundo onde pessoas cruzam o oceano Só para um momento de satisfação sexual sem compromisso Onde tatuar um crucifixo na pele É mais ovacionado do que viver o evangelho da cruz Onde registrar as melhores imagens de um acidente É mais importante do que socorrer um ferido Onde a moral e os bons costumes são ridicularizados e taxados como ultrapassados Corremos o sério risco de terminar como ali Espectadores de mais notícias Ainda que estejamos vivendo em um meio A um icabor contemporâneo Seja esta a sua firme decisão todos os dias Amarei, servirei e serei fiel ao Senhor dos exércitos Entronizado entre os querubins Então o Senhor declarará a respeito de ti Não temas, porque eu te remi Chamei-te pelo teu nome Tu és meu Isaías capítulo 43, versículo 1 Que a glória do Senhor em nosso coração Contraste com o icabor de nossa geração Feliz semana Depositários da glória do Senhor Rosana Garcia Barros Rosana Garcia Barros Obrigado por ser Um abraço